E aí, tudo certo? Material de anotação nas mãos, podemos começar? Então vamos lá. Na região do crescente fértil, as ricas terras encontradas nas margens dos rios Nilo, Tigre e Eufrates possibilitaram não apenas o desenvolvimento das civilizações egípcia e mesopotâmica, mas também o de povos vizinhos que, de alguma maneira e em algum momento, aproveitaram-se da riqueza daquelas terras. Trata-se de hebreus, fenícios e persas, responsáveis por alguns legados da cultura ocidental. Os hebreus se destacam por terem sido o primeiro povo a adotar o monoteísmo ético, religiosidade em que existe um só Deus e que exige um comportamento ético dos homens, ou seja, exige-se que hajam de maneira correta e justa. O monoteísmo ético é a base da religião de mais de 2 bilhões de pessoas hoje. Os judeus, os cristãos e os muçulmanos. O povo hebreu estabeleceu-se na Palestina, região do atual território de Israel, às margens do Rio Jordão. Praticou agricultura e pastoreio, embora com grandes dificuldades por causa do clima seco. Os primeiros hebreus que ocuparam a região por volta de 2000 a.C. tinham origem semita, como os cananeus, que já eram habitantes da região, mas foram derrotados pelas tribos hebraicas. Muitas das informações de que dispomos sobre os hebreus são provenientes da Bíblia, mais especificamente do Antigo Testamento. Na Bíblia, dados históricos misturam-se com relatos místicos e religiosos, envolvendo as principais personagens da história antiga hebraica, numa aura de mistério e religiosidade. Os estudos linguísticos e arqueológicos e os textos não bíblicos dialogam com essas representações. O primeiro grande líder hebreu, segundo a tradição, foi Abraão, considerado o primeiro patriarca, que é chefe do clã. Pregava uma nova religião monoteísta, que logo se tornaria o elemento unificador do povo hebreu. O Deus único, Javé, também chamado de Yavé, ou Jeová, teria prometido a ele e seus descendentes uma terra onde jorraria leite e mel. De acordo com a Bíblia, Abraão foi sucedido pelos patriarcas Isaac e Jacó. Dos herdeiros desse último, ou seja, do Jacó, descenderam os grupos familiares originais, chamados de as doze tribos de Israel. É importante ressaltar, contudo, que nenhum desses patriarcas é mencionado em qualquer outro documento de época que não seja o Antigo Testamento. Além disso, muitos historiadores afirmam que a religião monoteísta de Jeová só surgiu muito depois da época dos patriarcas. Segundo o relato bíblico, de qualquer forma, as crescentes dificuldades econômicas fizeram com que muitos hebreus se dirigissem ao rico vale do Nilo. Embora, a princípio, essa ocupação tenha sido pacífica, posteriormente eles foram escravizados. A resistência à escravidão provocou o fortalecimento da unidade religiosa monoteísta. A fuga dos hebreus do Egito, conhecida como Êxodo, ocorreu sob a liderança do patriarca Moisés. Durante essa fuga, ainda segundo a Bíblia, Deus lhe ditou os dez mandamentos, um conjunto de leis escritas em duas pedras. Após quarenta anos de jornadas pelo deserto, os hebreus acabaram retornando à Palestina, já sob a liderança de Josué. A presença dos hebreus no Egito e o Êxodo também não são confirmados por outras fontes que não a própria Bíblia. Além disso, tem uma cronologia bastante duvidosa, seja pelas várias indicações bíblicas contraditórias, seja pela sua confrontação com outras fontes históricas, constituindo objeto de diferentes interpretações. Segundo os relatos bíblicos, os hebreus ocuparam a cidade de Jericó e, divididos em tribos, passaram a nomear juízes para combater os filisteus que ocupavam o litoral da Palestina. Entre esses chefes guerreiros destacam-se Gideão, Sansão e Samuel, que tentou promover a união das várias tribos. Após a provável instalação dos hebreus na Palestina, ocorreram várias tentativas de unificar as tribos em um único reino, mas essa unificação só aconteceu com a liderança de Saúl em 1010 a.C., considerado como o primeiro rei dos hebreus. Davi, o sucessor de Saúl, conseguiu lançar as bases para a formação de um verdadeiro Estado hebraico, com governo centralizado, exército permanente e organização burocrática. Jerusalém tornou-se capital do reino de Israel. Sob o comando de Salomão, filho de Davi, o Estado hebraico antigo atingiu seu apogeu com grande desenvolvimento comercial. Para os cultos, foi construído um grande templo dedicado a Jeová, o Templo de Jerusalém, conhecido como o Templo de Salomão, na capital hebraica. Os elevados impostos e o trabalho compulsório de camponeses, todavia, acabaram gerando descontentamentos. O Estado unificado não sobreviveu à morte de Salomão, logo surgiram disputas pela sucessão, que resultaram na divisão dos hebreus em dois reinos. O reino de Israel, com capital em Samaria, e o reino de Judá, com capital em Jerusalém. A consequência imediata da divisão foi a invasão estrangeira, inicialmente pelos assírios e, mais tarde, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no século VI a.C. Depois de saquear Jerusalém e destruir o Templo de Salomão, Nabucodonosor levou um grande número de habitantes do reino de Judá como escravos para Mesopotâmia. Com a invasão persa à Babilônia, em 539 a.C., os hebreus escravizados foram libertados e puderam retornar à Palestina, embora politicamente fossem submetidos aos persas. Os últimos invasores da Palestina na Antiguidade foram os macedônios e, a seguir, os romanos. A resistência à ocupação romana em 70 d.C. foi reprimida brutalmente. Jerusalém foi destruída. Os hebreus se dispersaram por outras regiões. Esse é o movimento que se tornou conhecido por diáspora e se estendeu por centenas de anos. Mas quem são esses persas? E quem são os outros povos? Temos ainda outros povos, não temos? Os outros povos são os fenícios. A Fenícia situava-se no litoral da Síria, no norte da Palestina, onde se localiza hoje o Líbano. Foi ocupada antes de 3 mil a.C. por povos semitas, que além de desenvolverem a agricultura com o cultivo de cereais, videiras e oliveiras, a pesca e o artesanato, destacaram-se no comércio marítimo. A possibilidade de adquirir excedentes agrícolas do Egito foi um forte estímulo para a atividade comercial. Os povos fenícios estavam organizados em cidades-estado, como Bíblos, Sidon e Tiro. Na Fenícia, as cidades-estado eram chefiadas pela elite mercantil e proprietária das embarcações, constituindo uma talassocracia, do grego, talassa, mar, e kratia, força, governo, ou seja, um governo centrado no domínio marítimo. Os fenícios chegaram a estabelecer rotas mercantis por todo o Mediterrâneo e até o litoral atlântico do norte da África. Instalaram povoados em várias regiões do Mediterrâneo, que são verdadeiros entrepostos comerciais, como Cartago, no norte da África. No contato com vários povos propiciados pelas relações mercantis, os fenícios conheceram várias culturas e suas artes, técnicas e descobertas, tornando-se depositários dos conhecimentos de muitas das regiões e povos. Ao mesmo tempo, deram contribuições originais à humanidade, sendo a principal delas um alfabeto fonético, simplificado, composto de 22 letras, que, incorporado pelos gregos e pelos romanos, serviu de base para o alfabeto ocidental atual. Os fenícios desenvolveram a astronomia, associada às essenciais técnicas de navegação e à matemática, ligada às necessidades do comércio. As diversas cidades-estado cultuavam vários deuses, os mais importantes, geralmente denominados Baal, do hebraico Baal, Senhor, associados ao Sol, e Astarteia, simbolizada pela Lua, e que representa a fecundidade. Mas tem um outro povo aí. O povo que ocupava, ou os povos que ocupavam o planalto iraniano, que é uma região chamada pelos gregos de Pérsis, ou Parsa, usualmente denominada Pérsia, produziram uma civilização responsável por um dos maiores impérios do mundo antigo. Apesar da pobreza do solo, o planalto iraniano foi ocupado desde o VI milênio antes da Era Cristã, recebendo grandes levas de populações indo-europeias por volta de 2000 a.C. O território foi unificado por Ciro I, um rei persa que submeteu os povos vizinhos, os Medos. Procurando expandir seus domínios, os persas invadiram a Mesopotâmia, a Palestina e a Fenícia. Chegaram à Ásia Menor, e à Índia também. Ciro, o principal conquistador, foi bastante hábil ao se aliar às elites locais dos territórios conquistados, em vez de simplesmente submetê-las ao seu domínio. Desse modo, garantiu relativa estabilidade a um vasto império. Como vimos, seu filho e sucessor, Cambizes, atacou o Egito, conquistando o Vale do Nilo após a vitória na Batalha de Pelusa, em 525 a.C. Contrariando as regras de tolerância de seu pai, ele deu início a um período de centralização autoritária e de submissão dos povos conquistados. O período de maior florescimento persa ocorreu no reinado de Dario I, entre 524 a.C. e 484 a.C., que dividiu o império em províncias, as chamadas satrápias. Os sátrapas eram os encarregados de cobrar impostos em nome do imperador e eram fiscalizados, por sua vez, por inspetores oficiais, conhecidos como olhos e ouvidos do rei. Dario também mandou construir estradas que ligavam os principais centros urbanos do império, Susa, Passárgada e Persépolis, por exemplo. Criou um eficiente sistema de correios para maior controle das províncias e implantou uma unidade monetária, ou seja, dinheiro, chamado dárico. No Império Persa, assim como entre outros povos da Antiguidade Oriental, a população estava submetida à servidão coletiva e prestava serviços obrigatórios ao Estado. O comércio era realizado por povos subjugados como fenícios, babilônios e hebreus. A burocracia formada pelos sátrapas e pelos sacerdotes tinha grande importância na sustentação do poder imperial. O poder do imperador era garantido pelo seu numeroso exército, mantido com propósitos expansionistas. A existência desse exército, porém, não impediu o fracasso dos ataques feitos por Dario e seu sucessor Xerxes I à Grécia. Durante quase todo o século V a.C., os gregos e os persas se enfrentaram em conflitos que se tornaram conhecidos como guerras médicas. O nome faz referência ao povo medo da Pérsia ou guerras grecopérsicas. Mesma coisa. Em seu expansionismo, os persas haviam dominado as cidades gregas de Anatólia, na atual Turquia, prejudicando o comércio da Grécia com o Oriente. Os gregos lutavam pela independência dessas cidades da região da Anatólia. Esses conflitos deram início à época áurea da Grécia, vitoriosa nas guerras médicas e à desagregação do Império Persa. Mais tarde, todo o território persa seria dominado pelos macedônicos. apesar de ter incorporado muitos conhecimentos de outros povos como a escrita boneiforme de origem mesopotâmica, a cultura persa teve características próprias. Sua religião era basicamente dualista, fundada na crença em duas divindades antagônicas principais, Hormos Mazda, deus do bem, da luz e do mundo espiritual e Arimã, deus do mal e das trevas. O imperador seria o representante do bem na terra em sua infindável luta contra o mal, o que mostra o forte vínculo da religião com as estruturas de poder. A religiosidade popular, entretanto, se distinguia da oficial, incluía várias divindades, muitas delas adotadas nos contatos com outros povos. Em geral, os persas também admitiam a vida após a morte, o advento e o advento de um messias à terra, um salvador que libertaria os justos, assim como na religião judaica. Os princípios dessa religião, chamada de zoroastrismo ou masdeísmo, estavam no livro sagrado Zend Vesta, que teria sido escrita por um personagem lendário, zoroastro, também denominado Zaratustra. Mas temos que falar ainda do extremo oriente, Índia, e China. Mas isso é assunto para a próxima aula. Até mais.